Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde É o DJ WM, coleciona virgindade Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Vai quicando a vontade 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 Todas tão aqui presente Rafa 22 com vida, nós quer o trem, nós quer o trem Colecionado de novinha, ela fica jogando na cara e pra detonar funk Desce, desce, kika, batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai kikando a vontade, vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pega a visão da viagem, pega a visão da viagem Vai kik, vai kik, vai kik, vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Todas tão aqui presente Rafa 22 com vida, nós quer o trem Nós quer o trem, colecionado de novinha Ela fica jogando na cara e pra nós ela desce Desce, desce, desce Kika batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado